Tô nervosa, tô nervosa porque hoje eu vou tatuar meu pescoço, isso aqui tudo, ó. Enfim, já escolhi meu lookinho. Vou com um topinho assim, ó. E daí esse aqui por cima porque eu sou muito baixo das tetas. Então às vezes eu sudo e consigo enxugar com isso aqui e vou até pleno, entende? Porque, cara, vai fazer pra caralho. Vai ter uma flor aqui e daí aqui vai sombrear tudo. Não tem desenho porque o tatuador faz freehand, tá ligado? Quem sabe faz ao vivo. Ai, guria, babada. Eu já tenho uma tatuagem no meu pescoço. Tem quem é, gente? É o... Tô nervosa. Vou me arrumar. Passar alguma coisa na cara pra não aparecer quando eu estiver chorando. Que isso. Umas coisinhas básicas que eu tô levando. Uma toalhinha, porque se eu suar muito, assim, embaixo das tetas dá pra enxugar. E tô levando uma aguinha gelada, né, na minha garrafinha que fica tudo gelado. Levando desodorante, vai que eu suio demais e eu começo a feder, né? Um lenço merecido, porque se me der uma grande piriri, uma diarreia, uma coisarada... Eu tenho como enxugar meu com chocolatinha. Se baixar a pressão, subir a pressão. Se aumentar a glicemia, diminuir a glicemia. É básico. Quando a gente adquire uma certa idade, a gente não sai só com a carteira com o celular de casa, não. A caminho. Estamos agora indo lá no antigo apartamento que a gente morava, porque o Detran mandou um mimo. Depois disso a gente já vai lá pra sessão. Nervosa. Por que que você tá gravando? Meu medo de levador. Eu sempre só vi por aqui? Não, é a segunda vez. Ah, tá. Eu não gosto de levador. Você também não gosta. Obrigada, moça. A expectativa. Que fique linda. E aí? Beleza? Boa. Olá! Nem identifiquei sapatona. Pelo menos tem uma cama king size pra eu deitar. É. 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 Eu vi se a gente jogasse a rota por trás dos chineses, a ar de gay. É. Aham. Fazer desse lado. E jogar as paradas pra cá daí. As coisas. Eu acho que não é. Eu gosto da ideia de pegar aqui e daí o resto vindo pra cá, sabe? É. A little off, a little local, but that's why you love me. I am really hot with a lot of cocoa, but no one above me said it is true. True, true, true. And I do the same for you. You, 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 you. I will look through your phone while you sleepin'. When you are sexy know that I'm pepin'. And I go all that there was a reason, damn. Look, it is true. True, 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 true. You let me toot the moon. Moon, moon, moon. Crazy girl's got the best, mmm, that's what he said Maybe that's the reason that he's never leaving my bed Ring on my finger, it's so shiny, make your head purr Crazy baby on the way I like all of that so he like all of this and me Crazy baby on the way With me yelling back, I just sit back and listen Crazy baby on the way Put me in my place so I can let you take Crazy baby on the way Agora eu vou começar a traçar Mãozinha leve, cariba, tá gostosa doido Completando 8 horas de tatu só para os firmes Tudo bem? Meu amor Nossa, que gata, hein? Que sé, que sé Boa noite Tô com esse curativo bonito aqui, ó Não sei se dá pra ver Mas ele é bem rente, bem bonito Nem parece que tá de curativo Agora sim, tirei aquela tranqueira Dormi bem ontem, na verdade eu dormia E até se fosse em pé, de tão cansada que eu estava Estou abalada emocionalmente De tanto que aquela tatuagem tirou minha alma Várias vezes As vistas ali já editando o vídeo que vocês estão vendo agora Olha, olha o bagulho Querem ver a tatua cicatrizada, querem ver o rolê Querem ver no Instagram lá, putaria, dedo no cu, gritaria É só ir pro Instagram Me segue lá, lá tem tudo em primeira mão Amo vocês, meus amores Demoiada